Gostaram da companhia lá dentro? Não, nós já estávamos entrando. Antes que entrem, eu preciso dar uma palavrinha com vocês. Uma com você, Ciro, e outra com Dona Ana. Se a senhora quer ter um particular com Ciro, eu vou andando. Não, não. Eu posso falar com os dois, mesmo porque o assunto é muito parecido. Em ocasiões diferentes, tanto você, Ciro, como a senhora, Dona Ana, me fizeram certas promessas que não foram cumpridas. A senhora está no seu direito de me cobrar. Eu lhe prometi. Prometi mesmo que minha Mariana não ia chegar nem perto do noivo de sua neta. E se bem me recordo, fiz essa promessa juramentada aqui mesmo, a outra vez que vim aqui, que foi a primeira. E eu acreditei na sua promessa, na sua palavra. Pode continuar acreditando, Dona Vitória. Acreditando como? Se eu fui informada que a Mariana já saiu para jantar com o Júlio. Isso mesmo. Do jeitinho que a senhora falou. Saiu para comer. Para essa janta fora de casa, como se costuma usar aqui, não é? Mas não foi para mais nada, não, senhora. Nadinha além da janta, que minha Mariana aceitou o convite do moço. A promessa foi cumprida. Lhe digo mais. Entendi quando a senhora disse que não queria que Mariana se achegasse no moço. Ela não se achegou, não, senhora. Ninguém de minha casa, nem ela, nem eu. A gente não quebrou a palavra que lhe foi empenhada, não, senhora. A senhora parece muito certa disso. No entanto, que eu saiba, eles foram jantar sozinhos, não? Eu tenho a palavra de minha filha. E filho meu nunca mentiu para mim, não, senhora. Agora, se me dá licença, eu vou andando. Que é para a senhora continuar sua cobrança, dona. Dona Ana, junte o seu povo, que eu vou tirar o almoço daqui a pouco. Obrigada. Sim, senhora. Eu vou juntar meu povo. Agora chegou a minha vez, seu cobrado. Talvez não. Se disser que cumpriu a promessa feita também. Acontece, dona Vitória, que para eu cumprir a promessa feita, seria preciso que a Bruna também tivesse feito a mesma promessa. De ficar longe de mim. Onde quer chegar, Ciro? A verdade. Seria preciso que a senhora pedisse a Bruna para ela não me procurar mais no escritório e nem na minha casa. E seria bom também que a senhora pedisse a Bruna para ela parar de fuçar a minha vida, de ficar procurando as pessoas que eu conheci, ficar investigando o meu passado como se eu fosse um criminoso. O que a Bruna tem feito parece que o incomoda muito, não? Claro que me incomoda. Porque eu tenho que me defender e para me defender eu tenho que me aproximar da Bruna. Para me aproximar da Bruna eu quebro a promessa que eu fiz com a senhora. Defender por quê? O melhor é deixar a Bruna investigando no vazio. Se não tenho o que esconder, é o que ela vai descobrindo com o tempo. Mas acontece que eu tenho alguma coisa para esconder. A senhora sabe disso, não? Não. Eu não sei nada. Mas pelo menos desconfia. E mesmo assim a senhora me dá o seu voto de confiança. Eu não posso desmerecer isso. Nunca. Por isso eu queria pedir, por favor, peça para a Bruna ficar longe de mim. Porque, olha, ela me perturba, ela me balança mesmo. E eu tenho medo, de repente, de fracanjar. Tá bem, né, Giovanotto? Andeva a manjar. Eu vou cuidar disso logo em seguida.